Fala galera, beleza? Eu sou o Darlan Evandro, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu encontrei um aplicativo bem legal dentro da ferramenta Canva, onde a gente pode fazer efeitos de profundidade no texto, tipo esses efeitos que estão aparecendo na tela. Você escreve uma palavra ou até mesmo uma frase e consegue aplicar esse efeito como se fosse uma sombra bem grande, ele dá um visual de profundidade. É um recurso extremamente simples de usar, mas que dá um visual bem legal, visual bem diferenciado. Quer aprender como fazer? Vem comigo que eu vou compartilhar a tela do meu computador e te mostrar todos os detalhes. Então vamos lá pessoal, primeiro de tudo você vai criar um novo arquivo para fazer o efeito de texto ou então você vai abrir o arquivo que você deseja inserir esse texto com o efeito. Nesse exemplo eu vou criar um arquivo novo aqui só para exemplificar. Com a sua arte aberta ou novo arquivo em branco você precisa encontrar esse aplicativo, ele é um aplicativo aqui dentro da ferramenta. Então você vai usar aqui a barra lateral esquerda, vai procurar dentro de aplicativos pelo seguinte nome, Type Extrude. Esse aqui é o nome, tudo junto, pressiono Enter e é esse ícone aqui com o e e essa sombra que você vai clicar aqui em Type Extrude. Se você nunca tiver usado, estiver usando pela primeira vez, você vai clicar aqui em abrir. Assim nós teremos as configurações do nosso efeito, aqui embaixo nós temos a pré-visualização. Então primeiro de tudo a gente precisa colocar o texto que a gente deseja fazer efeito. Então vou colocar aqui Darlan Evandro, depois nós vamos selecionar a fonte, clicando aqui na opção fonte nós temos acesso a diversas fontes, tem muita coisa mesmo e daí você pode usar aqui o campo de busca também para procurar. Eu vou selecionar essa Umbery Garden, que ela é uma fonte bem legal, só para a gente fazer um teste. Aí eu clico em voltar aqui, beleza. Ele já traz aqui a pré-visualização de como é essa fonte, mas vamos terminar aqui de fazer os ajustes. Depois de escolher a fonte nós temos o alinhamento do texto, à esquerda centralizado ou à direita, vou deixar centralizado. E daí aqui a gente tem a altura da linha, borda, ângulo e comprimento. Esses ajustes aqui, eles vão modificar esse texto. Dependendo aí da resolução do seu computador ou monitor, talvez você não consiga mexer aqui e visualizar aqui embaixo, mas se você posicionar aqui mais ou menos, você consegue visualizar. Então aqui eu consigo mexer no contorno, aqui é o ângulo que eu vou aplicar o efeito e aqui o tamanho, o comprimento desse efeito. Então você pode selecionar aqui, vai posicionando aqui, visualizando como vai ficar. Então eu vou deixar assim, você pode aumentar ou diminuir. E aqui você escolhe as cores. A cor principal, que vai ser a cor da frente, vamos dizer assim, a cor do texto. E a segunda cor é a cor da sombra, você pode personalizar a cor da sombra também. Eu vou deixar aqui na cor preta mesmo. Um pouquinho mais abaixo, aqui você tem esse fundo preto ou não. Você pode escolher, dependendo do tipo de arte que você está criando. A sombra não vai ser preta, então você pode ativar isso daqui. Achou legal? Beleza. É isso aqui que você quer inserir na sua arte? Só deixa eu ajustar aqui um pouquinho. Assim eu acho que vai ficar legal. Gostou? É só clicar na opção adicionar ao design, que ele já é transferido para a área de trabalho. Aí você pode usar as alças laterais para aumentar, diminuir e também pode reposicionar o texto aqui na sua área de trabalho. Lembrando que você pode clicar aqui fora e modificar a cor do fundo. Dá uma trabalhada aí na sua arte. Fica um efeito bem legal. Com o texto selecionado, se você clica fora, ele volta à configuração padrão, assim que você abre o aplicativo. E você pode colocar uma outra palavra, por exemplo, marketing digital. Aí você escolhe a fonte novamente, faz os ajustes necessários aqui e escolhe a cor e deixa lá bonitão. Adiciona o design novamente e daí nós já temos aí duas palavras. Aí você pode subir aqui. Agora uma dica bem legal, assim, você clicou fora, ele abre a opção aqui para você criar um novo texto. Só que se você quiser editar o texto anterior que você já inseriu, você vai clicar em cima do seu texto e daí aqui ele volta com as configurações que você fez nele, que você realizou nele. E daí aqui, obviamente, você vai ter a pré-visualização ainda. Então você pode, por exemplo, fazer isso aqui. Você pode aumentar. Vamos só posicionar aqui melhor. E daí eu vou clicar em atualizar elemento. O que vai acontecer? Ele já vai aplicar aqui e daí eu vou posicionar aqui. Beleza. A mesma coisa com esse texto. Eu seleciono, ele já vem as configurações que eu tinha realizado e daí você pode trabalhar aqui também os ajustes nesse texto em específico. Clica em atualizar elemento. Ele já atualiza aqui e pronto. Está feito aí o nosso efeito. Bem simples, bem rápido. Selecionou, você consegue vir aqui fazer os ajustes necessários. Clicou em atualizar elemento. Ele já vai atualizar aqui na sua área de trabalho. Gostou? Legal? Ficou bacana a sua arte? Para salvar é só vir no botão compartilhar. Vem aqui em baixar. Seleciona o formato PNG, JPEG. Você também pode salvar em fundo transparente. Aqui o PNG com fundo transparente. Daí ele vai salvar só o seu texto e não vai ter nada no fundo, né? Esse é um recurso que só está disponível no Canva Pro. Mas aí selecionou, clicou em baixar e ele já vai salvar na pasta downloads do seu computador. Gostou desse efeito? Bem legal, bem simples de fazer, né? Clica aí no like se você gostou dessa dica, hein? E se você tiver qualquer outra dúvida, é só escrever aqui nos comentários que o mais rápido possível eu vou responder você. E se você quiser testar o Canva Pro gratuitamente durante 30 dias, é só clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo e aproveitar todos os benefícios do Canva Pro. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.